Eis-me aqui, Senhor, buscando a Tua verdade Amor, eu vim deste lugar Pra graça encontrar Por Tua causa livre eu sou A minha vida te erudou Me colar em Tuas mãos E ergo minha voz Pois liberto sou O Teu nome vendirei E bem alto aclamarei Que eu sou Deus Eu sou Deus Tudo que fizeste a mim Levanto minhas mãos a Ti Eis o mundo Aqui adorarei Eu vou compartilhar o amor Ser Tua luz por onde eu for Eu me traço aos Teus pés E ergo minhas mãos Pois liberto sou O Teu nome vendirei E bem alto aclamarei Que eu sou Deus Eu sou Deus Tudo que sou Tudo que sou Está em Tuas mãos de amor E eu sou Deus E eu sou Deus Eu sou Deus Eu sou Deus E eu sou Deus Eu sou Deus Tu és Tu és Eis-me aqui com os braços Venha perto, Jesus Eis-me aqui O teu nome vendirei E bem alto clamarei Que eu sou teu Eu sou teu Tudo o que sou Está em tuas mães de amor E eu sou teu Eu sou teu O teu nome vendirei E bem alto clamarei Que eu sou teu 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 Eu sou teu